Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Com a gata, no meio do caminho pede pra fazer um despi Eu tô ligado, ganha um cat no sigilo, bateu saudade dos momentos já vivi Dos aliados atrás das grades oprimidos Na hora do churrasco, brota a pá de braço, mas na hora do fiasco Cê vai ver os irmãos, cê vai ver de verdade quantos que eles são Cê vai ver quem é os fraudes dentro do mundão Perseverança é a palavra pro bom lutador É muita fé na caminhada, fé no criador É pimenta paolho, o gordo, os sapas é povinho De resto, pau no cu dos bicos De menorzão tinha um sonho de cantar meu som dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro, é que meu som já tá pôcando e minha caminhada não para De menorzão tinha um sonho de cantar meu som dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro, é que meu som já tá pôcando e minha caminhada não para Tem maloqueiro de todo tipo na rua, tem maloqueiro que gosta de levar uma Tem perrequeiro achando que é maloqueiro, mas calma que desse jeito vai acabar levando surra Pisa no rei, casca de ouro, sem pagar de louco, sempre com o do bloco Mas vai daquele jeito pelas avenidas Com a gata lá da sudigete terapia Com a gata no meio do caminho, pede pra fazer um desvio Eu tô ligado, ganho cat no sigilo Bateu saudade dos momentos, já vivi Dos aliados atrás das grades oprimidos Na hora do chugasso, brota a pá de braço Mas na hora do fiasco, cê vai ver os irmãos Cê vai ver de verdade o quanto que eles são Cê vai ver quem é os fraudes dentro do mundão Perseverança é a palavra pro bom lutador É muita fé na caminhada e fé no criador É pimenta pra olho, o gordo e os sapas é povinho De resto, pau no cu dos bicos De menorzão tinha um sonho de cantar meu som dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro É que meu som já tá pocando e minha caminhada não para De menorzão tinha um sonho de cantar meu som dentro da minha quebrada Hoje, meu sonho já é outro É que meu som já tá pocando e minha caminhada não para